Olá, hoje no nosso portal você vai saber o porquê economistas acreditam que a inflação voltará a subir em 2016. Em política, saiba que para o PT, nota do PMDB indica que o partido quer tomar o poder. Em Brasília, saiba que o governo do DF apresentou mais uma medida polêmica para tentar acelerar os projetos imobiliários. E em esporte, saiba que começa hoje a temporada 2015-2016 do novo Basquete Brasil para o time aqui de Brasília. Essas e outras notícias aqui no nosso portal. Seja bem informado, seja fato online.